Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos continuar com as dúvidas. Agora tem uma dúvida bem complexa, que é da área da saúde. Então, vou colocar aqui em tela cheia para que você possa acompanhar comigo esta dúvida. A dúvida vem da Lucinéia, ela diz o seguinte. Olá, professor, tudo bem? Sou pós-graduanda em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas e quero falar sobre tratamento dos desvios posturais como intervenção na incontinência urinária. Preciso obrigatoriamente abordar uma lesão musculoesquelética ao meu tema, mas não quero deixar de falar de incontinência, pois venho estudando sobre esse assunto desde a minha graduação. Estou vendo vídeos e mais vídeos constantemente e todos os temas que envio ao orientador não está agradando. Não sei mais o que fazer. Por favor, você pode me ajudar? Sim, eu posso. Eu posso te ajudar. É importante que a gente pense sobre o tema e aí a gente vai aplicar algumas estratégias para poder identificar melhor esse tema e analisar melhor esse tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a sua pergunta, vou abrir uma página do Word e aí nós vamos fazer um exercício aqui bem interessante para poder delimitar esse tema. Bom, então eu peguei aqui o seguinte, pós-graduanda e quero falar sobre o tratamento, então vamos lá, tratamento de desvios posturais como intervenção na incontinência urinária. Preciso abordar uma lesão musculoesquelética ao meu tema, mas não quero deixar de falar da incontinência. Bom, eu não sei quais foram os temas que você já propôs, mas primeiro a gente precisa entender a relação entre a lesão musculoesquelética e... Eu vou abrir o Google acadêmico, que é o mais simples que tem e eu vou copiar isso daqui e vou colar para ver o que aparece. Desfunção osteopática pélvica em mulheres com incontinência urinária de esforço, riscos de quedas em idosos com incontinência, tratamento osteopático em mulheres com incontinência urinária, lesões musculoesqueléticas sofridas pelas ginastas. Então, a primeira coisa que eu observo aqui é o seguinte, é importante você delimitar o seu tema e dentro dessa delimitação eu preciso saber se você vai fazer uma revisão bibliográfica ou você pretende aplicar esses estudos em algum lugar. Você pretende selecionar algum público específico? Porque só nessa consulta básica nós vimos que isso pode atingir idosos, mulheres, ginastas, né? Então, qual público que a gente vai fechar? Eu acho que talvez seja aí que o seu orientador esteja batendo nessa delimitação do tema. Por quê? Nós temos a questão musculoesquelética, a questão da incontinência urinária e você quer falar sobre a questão da postura. Então, a gente precisa relacionar esses três itens e aí talvez fazer uma base, fazer uma pesquisa na base de consulta do Cielo, do Google Acadêmico, ou outras bases de pesquisas mais específicas da área da saúde, né? Que existe, os copos. Então, eu tenho um vídeo que eu mostro algumas bases de pesquisas que são bem interessantes e aí você foca na área da pesquisa, né? Nessa área da saúde, mas procurando por essas três variáveis. Isso vai ser importante para você fazer um levantamento bibliográfico antes e poder se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Então, quando o seu orientador não está curtindo essa relação entre os seus temas, talvez seja exatamente pela falta da delimitação. Então, em qual público que você gostaria de investigar? Porque cada corpo tem uma configuração, cada corpo tem, cada indivíduo ou cada grupo de indivíduos, né? Você está falando de idosos, idosos do sexo masculino, do sexo feminino, você está falando de crianças, você está falando de atletas, você está falando de adolescente, você está falando de obesos, você está... Então, precisa delimitar aonde que você quer chegar para que você possa procurar estudos análogos, estudos semelhantes ao seu para poder fazer um levantamento bibliográfico e aí sim começar a ter ideias, tá? Então, essa é a sugestão que eu te dou. Seu tema é um tema de relevância social e científica, só precisa de uma delimitação melhor e aí sim você construir um bom projeto de pesquisa e para construir o seu projeto de pesquisa, aqui nas descrições do vídeo, estou deixando um link para... São 13 ou 14 vídeos falando sobre cada etapa do processo de pesquisa, do projeto de pesquisa, inclusive com a possibilidade de você baixar um template gratuito e aí você só vai preenchendo ele conforme as orientações. Tudo bem? Espero que este vídeo tenha ajudado. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. É um imenso prazer ajudar no seu trabalho e se você precisar de orientação de TCC, já sabe, clique aqui, tccagoravai.com.br aprovado. Vai ser um imenso prazer ajudar na orientação do seu trabalho. Um forte abraço e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.